bom pessoal vamos para mais um desafio de montagem de elenco vamos completar mais quatro equipes aqui na liga nós em busca do jonas azul completamos o feirense vamos buscar ele aqui o feirense dá 300 moedas mais um pacote prata premium precisava de apenas três jogadores do do feirense 68 de classificação e 95 de entrosamento e 11 jogadores da liga portuguesa e conseguimos 71 de classificação foi um jogador bronze 9 prata e o goleirinho que custou 150 nada o md improvisado na lateral direita o minhoca 150 zagueiro é 300 450 e 850 1.050 1.850 2.250 2.500 2.800 e 50 2.850 3.050 3.050 esse desafio aqui e se duvidar só tem quantos jogadores do feirense tem um dois três quatro 5 5 5 5 jogadores do feirense é bacana vamos enviar e agora o estúrio praia o estúrio o estúrio dá um pacote ouro prêmio precisávamos de apenas cinco jogadores do estúrio 69 de classificação 95 de entrosamento e 11 jogadores da liga portuguesa conseguimos uma classificação 70 e 98 de entrosamento do estúrio conseguimos um dois três quatro cinco seis sete jogadores sobrou e sendo dois ouro três bronze e seis prata o goleirinho aqui saiu por 400 500 o lado lateral 300 no dia que ter vai a 700 900 1.100 nada no tarantino 1.450 1.800 com esse mateus oliveira aqui brasileiro 2.000 2.000 2.250 com esse outro brasileiro aqui o Bruno Gomes o outro brasileiro aqui o Alisson Farias vai a 2.550 2.550 2.550 2.550 2.950 só né errei o pau tem um goleiro improvisado aqui deixa eu olhar de novo 400 700 900 1.100 1.000 1.450 1.800 2.000 2.250 2.550 2.550 2.550 2.550 bacana vamos enviar vamos enviar e agora o Chaves dá um pacote ouro premium exatamente exatamente 11 jogadores do Chaves 68 a classificação e 95 entrosamento conseguimos 68 e 97 3 jogadores bronze e 8 prata todos os jogadores do Chaves o goleirinho aqui saiu por 300 500 o lateral vai a 800 o brasileiro aqui da Zag vai a 1300 o outro brasileiro tem bastante brasileiro 1.750 e o 750 2.300 2.500 3.100 mais um brasileiro 3.100 nada 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 3.100 aparentemente nesse desafio ou eu é que eu não contei o goleiro será que eu não contei o goleiro? vou contar de novo 300 1.300 1.750 2.300 2.500 2.500 3.100 2.500 3.600 3.600 3.600 não é verdade 3.600 na verdade 3.600 3.600 vamos enviar E agora o Braga O Braga dá 2 mil moedas E mais um pacote De 2 jogadores ouro raro 11 jogadores do Benfica 73 de classificação E 95 de entrosamento Conseguimos 75 de classificação 1 jogador bronze 4 prata E 6 ouro O goleirinho aqui custou 600 1.100 1.650 2.350 2.850 2.850 3.200 3.500 3.700 3.700 4.300 a princípio 4.300 4.300 Vamos enviar Agora faltam apenas 4 times Estamos com 4 pacotes Do desafio de montagem de elenco E mais um pacote Oriundo Do Do título da Ligue 1 Dar um pacote Ouro premium da Ligue 1 Vamos primeiro Abrir esse pacote Prata premium E um jogador do Boca Ah, um jogador do Angers Pode ser útil E uma bola repetida Agora vamos abrir um pacote Ouro premium E esse da Cautio B Repetido da Alemanha Desliga E da Santander Vamos abrir esse outro pacote Ouro premium E um rodoado O da Liga do Travzonspor O Ramid Aqui da MLS E um Aniri Repetido Vamos abrir esse pacote Ouro premium Da Ligue 1 Bom, vem o Sergi Darders O Raj O Sari O uniforme do Krasnodar E uma bola repetida E por último O pacote De dois jogadores Ouro raros Um do Valencia Abdenur Abdenur O Salvador Da Tunísia E o Layon Do Porto E o Porto Vamos ficando por aqui Até a próxima Fui Tchau Tchau